Minha mãe estava passando por um momento difícil e ela estava com depressão. E ela chegou à noite, num certo período da madrugada, e ela começou a tentar se matar. A gente mora num condomínio e ela tentou pular da janela. E nessa época eu estava passando por uma guerra espiritual, eu tinha acabado de reconciliar. E nessa noite eu entrei para o quarto e falei para Jesus que eu não conseguia, porque eu estava totalmente ferido, eu estava totalmente abatido. E foi aí que surgiu a ideia, foi ele que começou a ministrar no meu coração. Quando as pessoas estão passando certos tipos de situação em momentos difíceis, muitas vezes a gente está ferido, a gente está abatido no chão. E é aí que ele aparece, pega na nossa mão e decide caminhar. E foi o que aconteceu comigo. Naquela madrugada eu escrevi a canção, revigorou as minhas forças e eu consegui continuar. Que ele não desiste. E foi o que aconteceu comigo naquela noite. Eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência, eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu estava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada Te ensinou Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte E nos teus dias nublados E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda De tudo Ele cuida E deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura E deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda De tudo Ele cuida Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender E crescer E crescer E crescer E crescer O meu combustível É pra você crescer Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não está sendo fácil Não está sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias Tem dias Que o peito Aperta Tem dias Que o fardo Pesa Nem que for se arrastando Eu não volto Pra trás Fica aqui Comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Vem Adri Brain 99000 Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso só encontro Em ti És o meu Alívio És o meu Alívio És o meu Alívio Alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Andei te observando Esses dias Deu pra perceber Tem algo aí dentro Que tá te apertando Um labirinto grande Aí tá se formando Os dias tão difíceis Tá pesado Não dá pra negar Acorda preocupado E dorme chorando E dia após dia Vai acumulando Tudo tão complicado E confuso São vários gatilhos Que despertam em você A dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor Isso não é segredo A noite vai terminar E o sol Vai voltar a raiar E então Vai nascer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho Eu ando todo dia Pelas ruas Do teu coração Conheço cada buraco Que nele foi feito Cada ferida Que até hoje Ainda faz efeito Eu te conheço Muito bem E sei Quando tu não tá bem E sei Que o que existe Aí dentro É somente eu Que entendo E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Eu vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço Desde o seu primeiro respiro Do dia mau Ao dia alegre Tô aqui pertinho Tô aqui pertinho Logo vai amanhecer Logo vai amanhecer E você vai ver que valeu A pena esperar Só não pode desistir Esse deserto é a escola Que Deus vai te formar O deserto vai te dar suporte Pra enfrentar dias piores Aguenta aí Aguenta aí Que vai passar Deus é quem vai te mudar Senta pra aprender Escuta o que ele vai falar Já vai amanhecer Já vai amanhecer A noite é longa e não parece terminar Mas se eu te ordenei contigo eu vou estar Esse período não é nada perto do que vai chegar Já vai amanhecer Já vai amanhecer Sei que as feridas que ficaram para trás Causaram dores que você não aguenta mais Mas logo, logo O dia nasce Vai dar certo Então fique em Paris O deserto vai te dar suporte Pra enfrentar dias piores Aguenta aí Que vai passar Deus é quem vai te mudar Senta pra aprender Escute o que ele vai falar Já vai amanhecer A noite é longa e não parece terminar Mas se eu te ordenei contigo eu vou estar Esse período não é nada perto do que vai chegar Já vai amanhecer Sei que as feridas que ficaram para trás Causaram dores que você não aguenta mais Mas logo, logo O dia nasce Vai dar certo Então fique em paz Um novo dia Havaí Aguenta 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 Um novo tempo vai chegar Aguenta 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 Aguenta, aguenta Um novo tempo vai chegar Aguenta, aguenta Já vai amanhecer A noite é longa e não parece terminar Mas se eu te ordenei contigo eu vou estar Esse período não é nada perto do que vai chegar Já vai amanhecer Sei que as feridas que ficaram para trás Causaram dores que você não aguenta mais Mas logo, logo o dia nasce Vai dar certo, então fique em paz Mas logo, logo o dia nasce Se dá certo, então fique em paz Fica em paz As condições não vão parar O trabalho de Deus Eu vim pra te lembrar Mesmo você não vendo nada O teu Deus trabalha Pode descansar E manda te avisar Esse momento não é nada Ele não apaga A história que vem por aí Não olhe para as condições Amplie sua visão Amplie sua visão Amplie sua visão Não é pra desistir Ainda tá de pé Pode anotar Pode anotar E eu vim pra desistir E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar E eu vim pra desistir E eu vim pra desistir E quem até pensou Que era o teu final Vai instalar no teu momento triunfal Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus Quem cuida de você Tudo mostra ao contrário Mas esse teu quadro Vai ter que mudar E não foi Qualquer um quem falou Esse nunca falhou E manda te avisar Esse momento não é nada Ele não apaga A história que vem por aí Não olhe para as condições Amplie sua visão Não é pra desistir Ainda tá de pé Pode anotar Pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar E eu vim pra dizer Que ainda tá de pé E quem até pensou Que era o teu final Vai instalar no teu momento triunfal Vai comemorar E vai dizer E vai dizer Que realmente é Deus Que cuida de você Ainda tá de pé Ainda tá de pé Ainda tá de pé Pode anotar Pode anotar Pois vai acontecer E logo, logo Deus vai te surpreender Não é pra entender É só pra confiar É só pra confiar Eu vim pra dizer Eu vim pra dizer Que ainda tá de pé E quem até pensou E quem até pensou Que era o teu final Vai instalar no teu momento triunfal Vai comemorar Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus Quem cuida de você Vai comemorar E vai dizer Que realmente é Deus Quem cuida De você Mesmo você não vendo Eu estou sempre com você Eu estou sempre com você Eu estou sempre com você Movendo o impossível Tudo para te surpreender Tem algo acontecendo No mundo sobrenatural Você não está vendo Mas eu sei que isso é normal O olho natural Não vê coisas do céu Mas creia no agir Do Deus Emmanuel Que sempre está contigo Te livra do perigo Quem move o céu por ti É o seu melhor amigo O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Pode acreditar O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Você pode então Acreditar Acreditar O olho natural Não vê coisas do céu Mas creia no agir Do Deus Emmanuel Do Deus Emmanuel Que sempre está contigo Te livra do perigo Quem move o céu por ti É o seu melhor amigo O céu está fazendo O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Você pode então O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Você pode então Acreditar O céu está entrando Em ação O céu está quebrando Os brilhões O céu está guerreando Ao teu favor A sua adoração Subiu e o céu já levantou O céu está entrando Em ação O céu está quebrando Os brilhões O céu está guerreando Ao teu favor A tua adoração Subiu e o céu Já levantou O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Pode acreditar O céu está trabalhando Está movimentando O céu não tira férias Você pode descansar O céu está fazendo E mesmo não vendo Tem algo acontecendo Você pode então Acreditar Pode acreditar Pode acreditar O céu não para Ele não para Ele não para E nunca vai parar Não sou indiferente Com a sua dor Eu sei das marcas Que a vida te deixou Ouço o teu grito Dizendo Eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você E muito menos Destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Não pense em parar Tem algo novo Que está pra Chegar Eu vou curar Seu interior A depressão A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo Como ninguém vê Eu vou curar Seu interior E as feridas E as feridas Eu vou usar Depois de tudo Que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente Com a sua dor Eu sei das marcas Que a vida te deixou Ouço o teu grito Dizendo Eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você Ou muito menos Destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo Que está pra chegar Eu vou curar Seu interior A depressão A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo Como ninguém vê Eu vou curar Seu interior E as feridas Eu vou usar Depois de tudo Depois de tudo Que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Mesmo com tantas batalhas Então mantenha Então mantenha a calma Que essa fase Se vai passar Eu vou curar Seu interior Eu vou curar Você sobreviveu Pois eu estava Pois eu estava lá Eu vou curar 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 O choro Eu vou curar Por o hino De vitória Vai sobrar 은 Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão pura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver, quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Perseverá e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a tua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Ele está escrevendo Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou E eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida aí Não terminou Ainda tem vida Não acabou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar Eu vou chegar Mas vou ressuscitar E eu vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Acalma o teu coração Eu vou chegar Eu vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer E eu me garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Tem vida sim Existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí O dia inteiro Eu me esforcei Sem reservas Me entreguei Mas não deu Olhei pra trás E num instante Eu fui congelado Coração despedaçado Eu revivi Minha antiga história Cansei de disfarçar Minha liberdade Viver preso Em minhas memórias Pra conquistar Minha liberdade Eu caminhei Com tanto esforço Tantos dias Sem cair no chão Mas foi um passo Em falso E eu caí E novamente Me prendi E tudo isso Com minhas próprias mãos E hoje eu decidi Encerrar tudo Despediçar o futuro Que Jesus Sonhou pra mim E a partir de agora Eu declaro totalmente O meu fim Sei que não dá mais Pai, já não existe energia em mim Aqui dentro tá escuro Não tem luz aqui Me perdi na escuridão Que se formou em mim Sei que não dá mais Pensei de explicar A minha situação Pra quem não consegue Ler o meu coração Pois me expresso com essa canção Se engana se pensar que não te escuto Esse mundo céu escuro Não refusca a luz que existe em mim Os erros que te subam Sabem bem Que o meu cuidado vai além E não consome O amor que tenho aqui De noite tô aqui presente Perto vendo tu olhar Pro teto O violão Bem do seu lado Consigo decifrar Tantas palavras Que você disse Quando está calado Você consegue sim Não procure em você O que só tem em mim Você é forte Corajoso Ainda não é o fim Tantas vezes demonstrei Que estou sempre aqui Você consegue sim Não tente explicar Ninguém vai entender O que o seu coração escreve Eu consigo ler Fica calmo e tranquilo Vou ouvir você Você consegue sim Não procure em você O que só tem em mim Você é forte Corajoso Ainda não é o fim Tantas vezes demonstrei Que estou sempre aqui Você consegue sim Não tente explicar Ninguém vai entender O que o seu coração escreve Eu consigo ler Fica calmo e tranquilo Vou ouvir você Você consegue sim Você consegue sim Consegue sim E se você consegue sim Consegue sim Consegue sim Quantas vezes já te negaram Abraço Já te renegaram E te abandonaram Você até tentou se aproximar Mas logo rejeitaram Quantas vezes já te deixaram pra trás Te trataram como um simples Tanto faz Você queria desabafar Mas não te ouvirão Mas não te ouviram mais É que o ser humano é complicado Tão errado e tão falho São inúmeros defeitos Mas eu sou perfeito E consigo te entender E o que ninguém te oferecer E o que ninguém te ofereceu Isso é só você e eu É que um abraço meu Te conforta e te mostra Que em mim você encontra O que o homem nunca deu Valor Valor Pra mim você tem valor Sinta o meu abraço Te envolvendo agora De dentro pra fora Vai te preencher Vai tirar o vazio Tira do caminho Todo esse medo Que tem em você Sinta o meu abraço Trazendo o amparo E de uma vez por todas Passe a entender Que além de pai Eu sou o teu amigo Então contigo, amigo Eu tô com você E o abraço Que um dia não te deram Tenho pra você É que o ser humano É complicado Tão errado E tão falho São inúmeros defeitos Mas eu sou perfeito E consigo te entender E o que ninguém te ofereceu Isso é só você e eu É que um abraço meu Te conforta e te mostra Que em mim você encontra O que o homem nunca deu Valor Pra mim você tem valor Sinta o meu abraço Te envolvendo agora De dentro pra fora Vai te preencher Vai tirar o vazio Tira do caminho Todo esse medo Que tem em você Sinta o meu abraço Trazendo o amparo E de uma vez por todas Passe a entender Que além de pai Eu sou o teu amigo Então contigo, amigo Eu tô com você Eu cura as feridas Sou eu Quem te anima Sou eu Quem te sustenta Sou eu Quem não te deixa Eu cura as feridas Sou eu Quem te anima Sou eu Quem te sustenta Sou eu Quem não te deixa Sinta o meu abraço Te envolvendo agora De dentro pra fora Vai te preencher Vai tirar o vazio Tira do caminho Todo esse medo Que tem em você Sinta o meu abraço Trazendo o amparo E de uma vez por todas Passe a entender Que além de pai Eu sou o teu amigo Então contigo, amigo Eu tô com você E o abraço Que um dia não te deram Eu dou pra você E o abraço Que você tanto precisa Tenho pra você Então sim Então meu abraço Eu sou o teu amigo 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 Eu sou o teu amigo